A Fenec é uma das maiores feiras de agronegócio do sul de Minas, com o propósito de reunir em um amplo espaço as principais marcas da indústria agro e cooperados. A 19ª feira está sendo realizada na unidade Walter Palmeira e a abertura oficial contou com apresentações culturais e com presença de lideranças da Copama, destacando a importância do evento. A gente está trazendo vários produtos, várias inovações aqui, várias tecnologias para o nosso produtor. E tenho certeza que exatamente com a agricultura familiar, a gente vai trazer muitos negócios, tanto para eles quanto para a Copama. Aqui nós reunimos todos os nossos fornecedores para ter o contato direto com os cooperados. Então aqui tem acesso a tecnologia, acesso a informação e as melhores condições comerciais. Uma das novidades da Fenec é que este ano tem um espaço dedicado às mulheres. Tem a sala da mulher, o espaço da mulher, vários palestras para a mulher, onde a gente quer trazer os jovens, quer trazer as mulheres para ajudar na sucessão da nossa cooperativa. É muito importante para nós mulheres sermos reconhecidas. E hoje estarmos aqui pela primeira vez no espaço da mulher. Então é um privilégio, uma alegria muito grande estarmos aqui representando com a nossa loja de cama, mesa e banho em Xobal. A feira abrange, desde o setor cafeiro, produtores de diversas culturas, passando por temas de nutrição animal, apresentando aos visitantes e cooperados, as últimas novidades em máquinas, tratores e implementos. E oferecendo oportunidade para pequenos produtores. Estamos trazendo a parte de tecnologia, temos expositores de drones aqui, que nós podemos já vender os produtos e também a aplicação. A Fenec é uma referência na nossa região, a Copama é uma cooperativa que tem uma abrangência muito grande no sul de Minas. Então para nós da Estil é sempre importante a gente estar participando, a gente está presente em todos os eventos da cooperativa, a gente já, todas as Fenecs a gente está participando. E a gente espera todos os cooperados da Copama para vir conhecer, conhecer as novidades e fazer bons negócios. Para a gente é muito importante, porque é uma empresa tão grande e tão confiável desse jeito, abrir as portas, do jeito que foi para a gente, que é pequeno produtor, é uma ajuda que para a gente a gente não consegue nem agradecer. Para a gente foi muito importante estar aqui hoje. E você, o que está achando dessa feira? Está superando as expectativas também? Está superando as expectativas e está aí a parceira com a Copama para ajudar, para ajudar nós. E é isso aí, porque nós, como cê da agricultura familiar, tem muito pouco reconhecimento. Aí para nós está sendo uma oportunidade única. Toda a participação, toda a colaboração, ela é sempre bem-vinda. É uma forma de ajudar e a gente se sente muito gratificante, gratificado por ter essa ajuda, essa colaboração. A feira esse ano está espetacular, dá para perceber pela organização, pela própria maneira da distribuição dos produtos e ajuda muito. Ainda mais para nós que somos novos na cidade. O doce não é novo, mas na cidade é. Então dá uma visibilidade bem grande. Ajuda bastante o pequeno produtor. O evento segue até o dia 24 de agosto, com a intenção de fomentar parcerias e promover o desenvolvimento econômico local, sendo considerado um ponto de encontro para a troca de experiências e para explorar as tendências mais recentes do mercado. A importância da feira é o seguinte, a divulgação dos produtos, da apresentação das marcas, é uma coisa que é muito importante para o produtor. O produtor tem esse crescimento de novas culturas, novas variedades defensivas, agrícolas, apresentar para o produtor. É uma feira de excelente qualidade. O nível esse ano está bom. A gente está achando bastante importante, porque está tendo grandes oportunidades de negócio. Os expositores estão, parabéns pelo trabalho deles, e trazendo bastante inovação para a gente e oportunidade de adquirir essas tecnologias de uma forma bastante acessível. O que você consegue estar dentro de uma cooperativa, influencia na associação, na proximidade de outros plantadores, de outros cultivadores de café, de grãos em geral, e isso acaba trazendo uma inter-relação pessoal de crescimento para a sua produção muito melhor. Legenda Adriana Zanotto